Olha só os valores aí, mulherada, blusas R$ 12,15 atacado e varejo, olha só aí, R$ 35,00 o short, R$ 33,00 no varejo, vai vendo aí os modelos, aqui ó, a blusa R$ 30,00 e R$ 32,00 atacado e varejo, aqui mais abaixo R$ 43,00 e R$ 46,00 atacado e varejo, deixa eu entrar na loja aqui, e já vai vendo mais valores aí ó, atacado e varejo, esse short R$ 48,00 e R$ 45,00, a blusa R$ 25,00 e R$ 22,00 atacado e varejo, vai vendo aí, Olha só, mais preços, o short aí ó, vai vendo aí, se você gostou e está gostando, a gente vai mostrar agora, aqui dentro, o cartãozinho da loja, Olha só, olha só a loja aqui dentro, mais valores aí ó, vai vendo, e aqui o cartão, se você gostou, tira o print, olha só aqui ó, faz a sua propaganda, o que que é isso aí? A raquete do Gugu, o que é? É R$ 22,00 o par, R$ 22,00 o par, olha só, olha só eles brincando aqui ó, demonstrando, Passo para abril, 2024, está compensando, vira na 44 e feira hippie, rapaz, fique no vídeo aqui ó, bolsas, Olha aí, os modelos, e aqui? Aqui é o mais barato da 44, mochila impermeável a partir de R$ 60,00, só quem tem aí, Olha aí, reforçada, olha as malas, olha as malas de viagem, Essa aqui é quanto? Essa aqui é R$ 75,00, olha as malas de viagem, A mala de viagem aqui, só quem tem é nós ó, R$ 170,00, mala de viagem, 10kg, expansiva, As bolsas ali de cima? Olha a bolsa, impermeável, reforçada, R$ 55,00 ó, só na 44,00, Essa outra aqui que eu estou mostrando? R$ 55,00 também, R$ 55,00 essa aqui, e essa aqui? Essa aqui R$ 50,00, E essa aqui, de criança? Essa aqui melhor ainda, R$ 55,00, e essa aqui é o carro-chefe, ó, R$ 75,00, Um material que não descasca. Você está no meio aqui, da 44 e Feiraípo? Bem na frente do Shopping 18. Olha só, o Shopping 18 ali, e ele aqui. Lá acima está o Terminal Rodoviário, e aqui ó, essa rua, que a gente vai passando aqui ó, Olha o jeito aqui, estacionamento. Aqui, Rua 69A, aí ó, valores, vai vendo aí ó, R$ 39,99,50, Atacado e varejo, essas calças aí, olha esse short aqui ó, R$ 35,40, Atacado e varejo, aqui, vai vendo aí, para você tirar o print, o nome da loja, E aqui ó, vai vendo aí, R$ 25,30, Atacado e varejo, R$ 5,00. Olha só aí, aqui, R$ 60,65, Atacado e varejo, R$ 80,85, Atacado e varejo, E ali em cima ó, R$ 25,30, deixa eu entrar na loja aqui ó, E você vai vendo aí, os valores, e aqui a proprietária, seu nome? Priscila, vende para todo o Brasil, para todo o Brasil, enviamos a partir de 10 peças. Pois é, Atacado e varejo, e aqui ó, o cartão dela, no verso, os telefones, gostou? Tira o print. Aqui, Avenida Contorno, olha só aí ó, pega o telefone aí, pastelzinho, e aqui o pessoal saboreando, Seu nome? Maria. Já comeu, tal, tá gostou? Tá sim, tá uma delícia. Experimenta aí, ao vivo, olha só, no factual, aprovado. Com certeza. Aqui no proprietário, seu nome? Wilson, Casa do Pastel. Qual os valores aqui? O pastel com suco, R$ 10,00 na promoção. Para você se localizar, onde estamos? Olha só aí, aqui a banca do? Dino. O que você tem aí, quais os valores? Só as basiquinhas aí ó, R$ 30,00, R$ 25,00 no Atacado. Beleza. Malha Menegote, fio 30, viu? A melhor que tem hoje no mercado. Tá compensando vinho nessa época? Tá, demais. Tá gostando dos valores? Muito bom. Você tá procurando capinha para celular personalizada? Olha só aí ó, aqui na 44 tem, para todos os tipos de celular? Todos os modelos. Valores, como é que varia? Como é que é? R$ 30,00, qualquer modelo. Para você ter uma ideia, olha só aqui ó, o Aparecida TV Web fez aqui e eu recomendo. Olha só, por aqui ainda. E vocês entregam, né? Isso, a gente faz entrega para toda a região metropolitana de Goiânia. Como é que funciona? Taxas, como é que funciona? Duas capinhas por R$ 60,00, o frete é grátis, o cliente não paga o frete. Arte, vocês fazem? Como é que funciona? A gente faz até quatro artes grátis para o cliente. Ele manda a foto, a gente monta a arte no modelo do aparelho e envia para ele. Para você se situar, olha a loja aí. E aqui ó, shorts, R$ 20,00 cada. Olha só aí. Vários modelos e aqui o cartão. Está interessado? Tira o print. Entrega para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Depende da quantidade? Não, qualquer quantidade a gente envia para conhecer o produto e saber que é bom. Dá um jeito, né? Dá um jeito. Nós queremos vender. Pronto. Pessoal comprando por aqui, olha só. Seu nome, por favor. Marise. Veio de onde? Do Itaba. E tu e o Itaba? Está compensando? Tem que compensar, é o jeito. Comprou de tudo aqui? Já. Aqui está comprando o que agora? Capa de sofá. Qual o valor dessa capa? R$ 120,00. Olha só. E a proprietária aqui? Capas de todos os modelos aqui? Todos os tamanhos, todas as cores. Faz entregas? Fazemos entrega e envio para todo o Brasil. Beleza. Olha o cartão da loja aí aparecendo na tela. Você interessou? Tira o print. Olha só. Mais imagens aqui. E o valor aí, ó. Do jogo. Olha a água aí, ó. Aqui a banca. Coco gelado. Tem o açaí. R$ 11,00. E aqui o proprietário. Açaí eu já falei o valor. As demais. Água é quanto? R$ 3,00. Água é R$ 3,00. O açaí está R$ 12,00 e pouco. O energetico está R$ 12,00. E o coco? O coco está R$ 8,00. R$ 8,00. Olha a banca dele aí, ó. Em frente. Prime Modas. Prime Modas aqui. E ele está aqui. Olha essas blusas aqui, ó. Do lado da banca de coco. Olha só. Qual o valor aqui? É blusa canelada R$ 15,00 na tacada. Pronto. Tem cartão? Tem. Tira o print aí. Olha o cartãozinho. Ali embaixo há contorno. Aqui a rua 67B. Vai vendo aí. Aqui, rapaz, tem até o McDonald's. Como é aqui dentro. Olha só aí. Tudo na 44. Do lado da McDonald's. Olha só. Aqui o? O Cold Palace. Nós estamos aqui. Chopperia e cafeteria. Quais os valores aqui? Aqui nós temos promoção de torre de chope. Dois litros. R$ 30,00. Vem com torresmin. Porção de pão de queijo. R$ 5,00. Salgadinho na promoção aqui. R$ 6,00. Pode vir. É dois por dez também. Tem um cafezinho. Cafezinho é R$ 3,00. Cafezinho prêmio. Pode vir. Está aprovado, viu? Olha só. A cliente aqui, saboreando o cafezinho e a gente flagrando aqui. Café está gostoso? Muito bom. Aprovado? Aprovado. Olha só aí, ó. E aqui? O que o senhor tem aí? Eu tenho uma espumada boa para a dona espelha. Para quê? Para a cansaça, para a inchação, para a coluna, para a dormência, para a astrose, astrite, qualquer tipo de dor nos ossos eu tenho. Qual o valor? Está R$ 10,00 qualquer espumada. E eu tenho também, ó, a maquininha para cortar cabelo, fazer barba, depilar, cavanhar aqui e desenhar. Qual o preço dela? Ela está R$ 50,00. Como é que acha o senhor aqui? Aqui é só você chegar aqui, encostada a 44 brasileira, bela moda, que você me acha aqui. Olha só aí, gente. O que está vindo aí, ó? A chuva vai cair por aqui. Então eu estou indo embora. E você se inscreva aqui no canal, deixe seu like, compartilhe ao máximo de pessoas possíveis. Até a próxima!